Cadê o pessoal do Brasil na rádio no Domínio? O cara deu o kit, o cara deu o kit Desliga, desliga Viado finalizaram o haste aqui, eita povo viado, vou morrer viado, vou morrer Tem que voltar pra área O cheque acabou, o cara acabou de dar o kit aqui, na minha frente O que é?